Fala aí galerinha, beleza? Mais um vídeo aqui do Eurotruck. Bom, vamos lá pra mais uma viajizinha de carro. Dessa vez a gente tá com o Corolla, pessoal. Tamo com o novo Corolla aí, 2019. Vamos ver como é que ele se sai na estrada, hein? Tamo com a nossa mala, o nosso cooler ali. Olha aí, o novo Corolla, bonito, hein, velho? Carro lindo, cara. Já tá com o motor lascado, né? Bom, o modzinho é bacana, pessoal. Porém, ele tá com alguns problemas. Eu vou tomar cuidado pra não capotar aí na estrada, né? Eu não posso ir muito rápido com ele, né? Senão dá umas bugadas aí. Acabei batendo aqui, testando o carro, né? Bom, mas mesmo assim, vamos testar ele na estrada, pessoal. Bonitão, né, cara? Olha o interior aí. Detalhe pro câmbio, ó. Ih, mano, não vai ligar? Ah, bom. Olha aí. Que da hora, velho. Tem animação e na chave também. Bom, deixar de papo, pessoal. Vamos embora. Vamos embora que a gente vai enfrentar aí uns 400 quilômetros. Agora sim, uns 400 quilômetros de chão aí, partiu. Deixa eu levantar mais esse banco, né, velho. Aí, beleza. Carrão, pessoal. O mod tá mó bonito, hein? Bom, já sabe o procedimento aí, já senta o dedo no like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e confere a playlist pra tá curtindo as outras viagens aí. Eu nem lembro qual foi o carro do vídeo passado, velho. Bom, eu já trouxe esse coro aí, esse modzinho aqui, porém, eu trouxe ele na versão táxi e como viatura de polícia, hein, viatura descaracterizada. Então, é só conferir aí na playlist, tá? Hoje vamos carro de passeio mesmo. Explorando aqui o interior da Bahia, hein, de Corolão. Vamos lá. É até bom o carro tá com esse problema já, tá batido, porque... Pelo menos eu acho que eu não vou correr tanto, né, velho. Olha aí, cara, que interior lindo, velho. Igualzinho, né, velho. Muito show. Ó, o carrinho também não é pra tá apagando fogo, né, velho. Vamos lá, vamos lá, testar o desempenho dele aí na estrada, hein. Como eu tô lascado, né, cara. Olha aí, pessoal, ela tá uma 140. Buzininha, 150. Carro forte, velho. Eu tô com... Ele tem duas tipos de motorização aqui no jogo. Pera aí, deixa eu passar logo aí. Ele tem a 1.8 e essa versão que eu tô aqui, que é a 2.0, hein. Carro é forte, velho. Não me recordo quantos cavalos tem. Carro é muito bom, hein, pra viajar, velho. Fazer os ultrapassáveis aí. E pelo que me parece, nosso trecho hoje vai ser todo de pista simples, né, cara. Melhor ainda. Pra ver tu acelerar bem aí, fazer ultrapassagens. Testar o carro, né, velho. Olha que reta, velho. Bom, com os 200 eu acho que não vai porque o carro tá dumificado. Não vai emprega toda a potência. Olha o outro Corolline aí na frente, ó. Mais um Tico. Passa ele aí. Cara, esse interior é lindo, né, velho. Muito top. Esse interior caramelo também. A multimídia parece que tá menor do que a do modelo passado, né. Ou é impressão minha. O carrinho tem torque. Muito bom. Muito bom. Fala não, motorista. Liga, velho. Boa. Temos 270km pela frente. Boa. 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 Putz, o limite está a 600, os caras não andam, também não dá para ultrapassar aqui Acho que não é o limite Pensei que eu ia voar, cara Não, montozinho, não fale agora, cara Perdi em balo, putz Nossa, eu não vi esse carro Carro mais escuro Quase que eu bato no fundo Passa ele logo Passa ele logo Passa ele logo Olha aí, 140 nem parece, né cara Bom pessoal, o limite de velocidade vocês sabem que eu não respeito, né cara Aqui a gente vai testar o carro mesmo, né Testa ele na estrada Vamos acelerar mesmo Agora, ultrapassáveis só passam em local permitido Que horas são, 5 horas Por isso que tem esse sal na cara Ir e se Ir e se Passando aqui por IRC Um salve aí, se tiver alguém de IRC que assiste o canal Estamos indo para Chique Chique De Coralão, porque é chique? Caramba, mano, esse carro está batido Não entendi se aquele cara está batido no muro ou se está estacionado Colabora, motorista Colabora, motorista Colabora, motorista Bom pessoal, motorista Bom pessoal, se eu lembrar ainda eu coloco o link na descrição, tá? Eu não sei Eu não sei, eu estou gravando esse vídeo, mas eu não sei quando eu vou postar Até lá eu já perdi o link mesmo Eu não gravo e postar gameplay no mesmo dia ou no dia depois, né? Ficar no estoque Pô, bonito essa região aqui, cara Estrada boa Olha o buraqueiro, olha só porque eu falei que a estrada estava boa, né, mano? Não pode elogiar Passar devagar aqui, para não arrebentar mais o carro, né, velho E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Corolla um top, hein? E aí, o que vocês acharam, hein? Bacana demais, né, velho? Carrinho bom pra estrada, hein? Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí. Até o próximo vídeo, hein? Falou! E aí, o que vocês acharam?